Bem, já faz um tempo que vocês estão me pedindo isso e com muitos pedidos aqui estou eu hoje pra trazer o meu primeiro duo aleatório O Fortnite é um jogo que disponibiliza aí várias coisas pra gente tá fazendo aí Mano, só fica sem conteúdo quem quer O conteúdo desse jogo é infinito, dá pra você fazer infinito as coisas dentro dele E hoje eu vim fazer o meu primeiro duo aleatório, depois de anos de canal, o meu primeiro duo aleatório Então mano, vamos torcer pra cair com alguém que tem um microfone bom E além de tudo vamos torcer também pra gente encontrar alguém que seja bom pra me carregar E já vem comentando aqui embaixo também já no início do vídeo se você quer ver mais duos aleatórios E se também, o que eu devo fazer com os próximos duos aleatórios Que eu acho que eu vou tentar dar uma troladinha no duo aleatório de hoje falando que eu tô com a nova esquina do Aleirquina Mesmo estando com a antiga Vamos ver se ele vai achar que eu sou louco ou se eu tô mentindo Alô, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem Ah, então se você tá bem, eu tô bem também E aí, como é que foi? Vou bem Ah não, não é possível Não é possível o que? Nada, nada Vai querer cair aonde? Aonde você quiser cair Vai me carregar? Ah, eu sou ruim Ih, mano, então somos dois ruins então Parque agradável? Você é ruim? Quer cair em parque agradável? Tá bom Senhor Leôncio, por que isso, Nick? Senhor Leôncio Tu conhece o Senhor das Estrelas, do Guardiões da Galáxia? Então, eu sou fã do Senhor das Estrelas Meu sobrenome é Leôncio Muito bravo, muito bravo E o JG22786BR? É um número de série? Um código de barras? Não, mano, então O JG, ele é meu nome, tá ligado? Tipo, é Juan Guilherme Polícia do JG Agora o JG22786 veio do Xbox 360 Foi muito tempo atrás, entendeu? Tem black? Cuidado pra não morrer Cuidado pra não morrer Calma aí, calma aí, calma aí Tombei um Vou pegar o ponto dele? Você quer pump? Levei, levei os dois Quer ir, você é bom Quer ir, eu não sou tão bom assim, não Aí sim, mano Quantos anos você tem, maninho? Eu tenho 14 14? Achei que você fosse mais novo Tem a voz mais nova É, é porque minha voz Na vida real é uma coisa No fone, ela fica outra coisa Ah, é verdade Tem isso também Ela muda Aí fica com voz de adolescente padrão Já percebeu? Todo adolescente de 13, 14 Tem a mesma voz Aham, a voz de Cheatpost de Orochinho Então Aí já no microfone Minha voz fica de Adolescente padrão Aí o cara pensa que eu sou Tipo, 10, 11 E esse nível aí, mano? É Joga um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Só um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Aí sim, mano Mano, ele não me reconheceu ainda Vou fazer o seguinte É, hein? Vou começar a meter o troll Da Alerquina É shield É shield aqui, ó Proceta Pô, aceito, mano Aceito, aceito sim Quando você joga Fortnite? Ah, velho Da temporada Acho que 2 Do capítulo 1 3 Pô, há bastante tempo, então Ah, eu jogo desde a primeira temporada Do capítulo 1 Eu tenho passe? Eu tenho desde a 4 Ah, desde a 4 Desde a 4 Nossa, velho Eu tava jogando Mano, toda partida que eu entro Os caras aqui Por quê? Acho que os caras não gostam de mim Sei lá Que isso, mano? Não, não pode Tu é mó simpático Não, tipo Eu entro na partida Eu falo, oi Aí o cara fica paradão assim Os luchos dele Cade no chão Aí mete o pé Aí eu vou ter que Aí eu quito de novo Vou em outra partida Aí os caras quito de novo Aí eu quito de novo Aí por isso vai Agora o que? A única pessoa que me quito Foi o do Vai ver o destino, né, maninho? É O que você achou Sobre esses nove pneus aí Que lançou aí? Cara, achei muito interessante Item novo, né? Pro jogo, né? Não, tipo, do nada Eu andando assim Ao invés de um pneu Eu falei, ué Pra que que isso serve? Ao tá Eu só dropei ele assim No chão, tá ligado? Meu amigo pegou e jogou no carro No caminhão, no caso Nossa, velho Tem que treinar muito Uma edição, tá muito ruim Não precisa editar não, mano Jogador profissional Ganha na moita É verdade, verdade Os cinzinhas Os cinzinhas São os melhores jogadores Do Fortnite, mano Não fala mal deles, não São os melhores Nossa, velho Eu queria muito a Alerqina Sempre quando Ó, eu compro Por exemplo Eu compro 2.800 Freebucks hoje Aí ela vem na loja No dia seguinte Se eu não tivesse gastado V-Bucks Ela não teria vindo A IPGAMES faz isso Só pra mim não comprar Assim que eu quero Nem dança Você já tem a nova Alerqina Já do quadrinho do Batman? Aqui Eu tô com a nova Alerqina Essa aqui é nova É a nova? É a nova Essa aqui é a nova Que vem no quadrinho novo do Batman Mas não é a mesma coisa? Não É diferente É o seguinte Eu sei que você tá curtindo o vídeo Mas já vim comigo Aperta o like Se inscreve Ativa o sino Dos notificações Aqui no canal Se olhou Tem vídeo todo dia Às 10h30 da manhã Então mostra o poder do like Mostra a sua força, tá bom? Eu sei que você pode Vem comigo Ué Eu não tô notando diferença Depois você olha Depois você olha Depois você procura Caiu, mano Na cadinha Maneiro, mano Tu comprou o quadrinho Bem que você podia comprar um Dá pra mim Sortear Tô brincando Tô brincando Ah, quem sabe Bem, tá muito interessante Tudo isso Mas você pode vir na loja De itens de hoje Do Fortnite Aperta o botão de apoiar O criador E apoiar o quadro Do Senhor Leôncio Por seus inscritos Médicos e poderosos Apoiar o quadro do Senhor Leôncio A loja de itens tá incrível E antes de comprar Que eu tenho item Use o quadro do Senhor Leôncio Sabe qual o quadro de apoiar Clique em aceitar E tamo junto Quadro do Senhor Leôncio Na loja Mas enrolação Bora Ó, porque quando eu entrei Na partida Você falou Não acredito, mano Não sei o que Nada, não Relaxa Você tá bem, mano? Tô ótimo Tô muito, muito bem Eu acho que ele já desconfia Eu acho que ele já tá ligado Quer dizer, o código da Lequina Ah, tá dando risada Ah, sim Quais youtubers que você assiste Do Fortnite? Ah, cara Vagabre Senhor Leôncio Tá ligado? Ah, é, né Senhor Leôncio, né Não conheço esse, não Não, né E eu, mano Eu não conheço, mano Adoro Nunca vi Só vi que você reconhecido Derponcio Derponcio é bom Derponcio é bom Às vezes eu entro assim Mas eu vejo só um vídeo As notícias que o Vagabre traz Uma teoria do seu Leôncio Nossa, foi rasgado Essa dose é muita P, velho O cara quer me finalizar de granada, velho Não, já Já é, já é De granada, mano De granada Vou tentar pegar seu cartão ainda, mano Mas se não der certo A gente joga outra partida, beleza? Beleza Eu confio Eu confio Vai dar certo Vai, Runch Ele tava miado, pra falar a verdade Só que ele A dose dele Como era um topia Eu tava de pump azul Dá um tiro por arma Aí, ó Dá vida Boa Nossa Tô concentrado agora Não, vamos outra A gente vai outra A gente vai outra Vamos empatando o grupo? Pode ser, pode ser Nossa, nossa O cara tava tirando Tá me ouvindo? Sim, sim Vou pegar shield aqui Tem um play aqui fora Vou tentar pegar ele Se ele não tiver de 12 Peguei Vou sacudir aqui Ah não O amigo dele tá vindo O fone bugou Eliminei o amigo dele Boa Mandou Ou é você que não tá falando Mano Ferrou A gente vai ter que jogar aqui Esse duo aleatório aqui Sem ele me ouvir Então perdemos a comunicação Tá acontecendo de tudo Nesse duo aleatório aqui de hoje Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah Era só sair da cal e voltar Era só sair da cal e voltar Cai aqui, maninha Cai O cara me rasgou lá de longe Acabou que ele tem a encode Aí você drop Vou lá embaixo Que eu te curar Duvida? Não, não Dá pra Dá pra fazer aí Se você quiser Se você quiser Não, aqui Você não viu como é que tá Choveu gente aqui não? Tá bom Vai lá Ah, vem a Moçazinha lá Um menino Você viu? Vai querer Cima da montanha Onde você tava olhando ali? Todo mundo prefere A pumpzinha Será que você vai conseguir me levantar? Não acredito Caramba, o maninho me levantou, mano Aí sim, vambora Tem cara aqui? Bora Tomei um Tomei dois Bora Boa, boa Esse aqui deu boa Nem era bom Tem hora Aí tinha um noobzinho assim Aí meu amigo começou a jogar pra fora tempestade Aí correndo desesperado Tomei, tomei, tomei Boa, boa Mas o que você faz da vida? Você só estuda? Cara, eu acabei de fazer uma postila de 40 folhas Que isso? Estudioso O que você quer ser? Mano, você tem ideia? Eu ainda não sei Não É isso, mano Tá certo Quando eu era pequenininho Queria ser veterinário Não Toda criança quer ser veterinário Não, é pior que não Eu cresci youtuber, cara Sério Não, não, não Vem aqui, vem aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Você vai ficar parado assim mesmo? Você não tem medo? Não Eu quero que você ache o erro Vem aqui onde eu tô pisando Aqui Agora olha pra frente Ache o erro Uma lhama Tá, a Lima tá nadando Tá tomando uma aguinha, pô Tá com sede Peraí, peraí Ô, Horácio Já fazia pra você sair da água, pô Aí, pronto Fiz um carinho no Horácio aqui Cuidado, tem praia Cuidado Então, tô rushando Ele não fala, né? Não avisa que tá rushando, né? Você é o tipo que deixa seu squad pra trás, né? É isso que você faz, né? Entendi Não, eu vou matar, quer ver? Agora eu entendi Entendi porque as pessoas caem com você na partida aqui, então Você não avisa, entendi Deixa eu matar esse Deixa eu matar esse Rússia no outro Ele tá muito meado Tem outra? Rússia no outro Rússia no outro Deixa eu matar esse aqui Nossa Aí deu ruim, né, parceiro O outro aqui em cima Um tá muito meado Muito, muito mesmo E esse daí? Ele tomou shield só Mas ele tá sem vida Nossa, você conseguiu Você conseguiu Eu te chamo de triagem Nossa Ah não Tá maluco Joga muito Quem dera Queria eu, mani Queria Ah tá O cara tá errado Mata todo mundo Sou ruim, mani Ah, eu falei Pega esse aqui Corre Porque a cita Da defestadita Só atrás Aí, tá vendo Sou ruim Ao invés de puxar a picareta Mas esses são erros Errar é humano Não Então tá Se você tá dizendo Eu confio Será que você Se bem que ali Em distrito de cápita É quase impossível De eu conseguir, né Hum Tá vendo Os tiros As balas As projetas As projetas As ferventes Chumbo grosso Bala quente Bala quente Olha lá na Kombi Vamos ver se tem gente lá Não, não tem ninguém na Kombi Tem gente perto Tem gente perto Tem lá muito É relight Ih, a tarana Eu pedi que era player Tem player Tem player Ih, a player Já foi rasgado Eu também Eu também Ah, mas ele Só mais Ih, tem dois Tem dois Tem dois GG, mano GG, mano GG GG, GG GG Easy, easy Mano, mas foi um prazer Jogar contigo Muito obrigado aqui, tá bom? Obrigado aqui, tá bom? Valeu, mano Tamo junto, véi Tu é o senhor leão Seu senhor leão Seu oficial real mesmo? Sou eu mesmo Sou eu mesmo Eu percebi por causa da voz também Do mic Não tem como copiar isso Tá bom E ó, já vem comigo E entra no discord Que o link tá na descrição Que tem personalizado todos os dias E tão rolando até mesmo skin E muito mais lá Tá valendo skins E muito mais nos personalizados Do discord, tá bom? Link tá aqui na descrição No mais Eu vou ficando por aqui Eu fui Tchau 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 Tchau